Um dos maiores sucessos do Judas Priest na década de 70 são as músicas Excider e a Invader Ambas as músicas fizeram parte do disco Standard Class lançado em 1978 e que é tema deste vídeo em mais um episódio do Fragmento Biográfico Então já deixa o like para ajudar o canal e vamos começar Após o lançamento de Sim After Sim no ano de 1977 o Judas recebeu ótimas críticas e vendagens já mais vistas nos álbuns anteriores lançado através da gigante gravadora CBS com o produtor Roger Glover Agora em contrato com a gravadora a banda já estava preparando um novo álbum para o ano de 1978 Sobre a formação tivemos mais uma troca de baterista Acontece que Simon Phillips recusou de ser membro fixo da banda e assim quem assumiu seu lugar foi Les Benkes por indicação de Roger Glover Sobre a produção do novo álbum ficou a cargo de Dennis McKay que já tinha a intenção de ajudar a banda a superar o seu álbum antecessor O nome do álbum foi estabelecido como Standard Class e sua estética foi alterada por exemplo o logo deixou de ser fontes góticas para algo mais industrial sendo uma das identidades mais icônicas da banda mas os seus integrantes ainda continuavam vestindo roupas parecidas com as outras bandas de heavy metal porém aos poucos já estavam se aderindo as chaquetas de couro e os acessórios espinhosos o que também viraria a marca registrada do Judas Priest E por falar em integrantes a banda continua com quase a mesma formação tirando o Les Benkes na bateria recém chegado o restante da banda continua o mesmo com Rob Halford nos vocais Iron Hill no baixo KK Donnie e Glenn Tapto fazendo as guitarras gêmeas Em 27 de janeiro de 1978 é lançado o primeiro single a música Better Than By You, Better Than Me um cover da banda Spooky 2 A mesma estratégia do álbum Scene After Scene foi executada nesse novo álbum que é lançar um single de um cover de uma música que teve boa aceitação para facilitar na divulgação do novo material e digamos que ela cumpriu o seu propósito Então em 10 de fevereiro de 1978 é lançado o álbum Scene Class sendo um marco para o Judas Priest pois a partir daqui foi a sua mudança estética do logo e da própria banda e o primeiro álbum a chegar na Billboard conseguindo o certificado de ouro vendendo mais de 500 mil cópias nos Estados Unidos e o grande sucesso do álbum é a sua música introdutória a Excider Excider considerada uma das músicas que influenciou o nascimento do subgênero speed metal ao lado claro das músicas Fireball e Speed King ambas do Deep Purple A música Excider nasceu por acaso foi através de uma passagem de som feita pelo baterista Vince que começou a tocar em uma velocidade maior do que a banda estava acostumada e assim o guitarrista Glenn Tapton pediu para continuar a base e então ele improvisou os riffs de guitarras e a letra foi inscrita posteriormente na sequência temos a excelente White Heat Red Hot é basicamente um Hard Rock bem executado com ótimas viradas de bateria e um excelente solo de guitarra já a terceira faixa é a já mencionada Bad It By You, Bad It Than Me essa foi a faixa segurança da gravadora a música é um cover que remete muito os dois primeiros álbuns do Judas Priest na quarta faixa temos a faixa título Stanley Class Stanley Class fala literalmente dos metaleiros mas não aos amantes do gênero e sim da classe trabalhadora que tirava o seu sustento nas fábricas de metal em Bergman Encerrando o lado A da bolacha temos a Invader Invader é a minha predileta do disco bate de frente com a Excider como hit do álbum ela tem um refrão chiclete e destaco aqui também a bateria e sem contar os solos de guitarra Iniciando o lado B da bolacha temos a música Sentence Hell Sentence in Hell é uma música introdutória então na época mesmo colocando o lado B para escutar primeiro sem querer a música ia cumprir o seu papel de dar uma boa impressão na primeira escutada mas confesso que a Excider é a melhor opção nesse aspecto e em sequência temos a música Savage Savage é uma música mais animada um contraponto com a Sentence in Hell eu acho a música Savage muito injustiçada por boa parte dos fãs e também pela própria banda ela tem ótimos momentos, tem um ritmo difícil de esquecer e mesmo assim ela dificilmente figura nas coletâneas e discos ao vivos da banda e em seguida temos a Beyond the Runs of Death para cumprir a cota de música balada do disco essa canção virou uma das prediletas dos fãs e ao vivo ela fica melhor ainda a letra é sensacional, talvez a melhor do disco todo e para encerrar o disco temos a música Heroes End Heroes End finaliza o disco de forma digna mas a música não é tão memorável assim apesar dela ter todos os aspectos bem executados sem nenhuma crítica ela não se destaca comparado com as outras músicas do Judas então meio que esquecível mas é uma ótima canção tanto que ela nunca foi tocada ao vivo pelo Judas pelo menos ela nunca foi registrada em algum disco ao vivo até o momento nessa trajetória da história do Judas Priest o lançamento desse disco de 1978 o Judas Priest lançou outros três álbuns e ele vive em uma crescente e em termos de vendagens e críticas sempre vive em uma crescente tornando esse quarto álbum o melhor em termos de críticas e vendagens tornando esse quarto álbum o melhor lançado até então o nome Judas Priest estava cada vez mais frequente nas rádios e lojas de discos quando o assunto é heavy metal nos dias atuais o álbum Stan and Class já foi citado em várias listas de melhores e influentes álbuns do metal considerado por muitos o grande início da fase de ouro do Judas Priest que teria seu ápice na década de 80 infelizmente nem tudo são flores no ano de 1990 a banda recebeu um processo por conta da música Better By Your Better Than Me foram acusados de influenciar dois jovens a cometerem suicídio já que segundo os acusadores a canção contém trechos que incentivam tal ato novamente ignorantes querendo terceirizar a depressão o bullying para a música e outras mídias de entretenimento essa acusação foi arquivada já que os idiotas que levantaram esse processo mal sabia que a música não é original da banda e sim um cover o que fez essa canção nunca mais ser tocada após o ano de 1990 ela só apareceu em um registro ao vivo no primeiro show da turnê do disco Painkiller saudações galera aqui quem fala é Pablo Sata e esse é o quinto vídeo sobre a história do Judas Priest então fica a indicação para você assistir os outros vídeos e inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos estamos com planos de lançar mais vídeos dessa série sobre outras bandas e sua inscrição é um incentivo para continuar com este canal assim como o seu like ajuda demais a divulgar o vídeo então no mais eu vou ficando por aqui falou e até breve Paris Ouvir A invertida Ouvir A invertida A invertida Obrigado.